O hipócrita com a boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertos pelo conhecimento. Provérbios 11, verso 9. Amém, meus irmãos? Então, aqui a palavra de Deus nos fala do hipócrita, que ele usa a sua própria boca para denigrir seu próximo, para ofender, para danificar a vida das pessoas. Então, esse é conhecido por hipócrita, mas nós que somos justos, somos cristãos, somos libertos pelo conhecimento, porque nós conhecemos a verdade, como diz a palavra de Deus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nós somos libertos pelo conhecimento. Por mais que venham pedradas, venham palavras ofensivas contra a gente, a gente sabe que estamos aqui pregando a palavra de Deus, semeando o amor de Deus para os corações, e eu sei que muitos estavam precisando dessa palavra, e aí quando vem assistir nosso conteúdo, vem assistir nosso vídeo, a palavra vai lá e toca seu coração, e muitas vezes traz calma, traz paz para a vida de muitas pessoas. Então, eu não vou deixar esses hipócritas, hipócritas, vir me ofender, vir me atingir, porque eu sei que Deus é maior, e eu estou lançando a semente da palavra de Deus nos corações de muitas pessoas, e eu sei que essa semente vai me trazer frutos. Amém, meus irmãos? Fala, rapaziada do canal, e aí moçada, solos com vocês? Beleza, rapaziada, estamos aqui para mais uma aventura, galera. Vamos fazer uma catadinha de juriti aqui, vamos fazer uma catadinha aqui dentro da soja, a nossa berremote, vamos ver aqui que a gente consegue aprontar por aqui hoje, apontar dando uma entrada aqui na Juqueira, e bora ver aqui que a gente apronta, beleza? Eu quero deixar meu muito obrigado aí a todos vocês que nos assistem, que nos acompanham, um forte abraço, forte abraço aí, minha família Caçador Solitário 22, meus amigos aí, Fala Grossa, lá de Rondô do Pará, meu parceiro Zé Goga, Jorandite, Tiaguinho, toda a turma de Rondô do Pará, meu amigo Zézinho do Balneário do Pó do Chuto, forte abraço aí a todos vocês, e bora começar a aventura, galera, mais um vídeo aí saindo, esses dias estamos trabalhando demais, moçada, demais mesmo, também devagar aí o canal, mas já já nós passamos dessa fase aí, e volta à normalidade, beleza? Tamo junto, bora pro vídeo, moçada, para na Juqueira, bora entrar nesse arrastão, é o que a gente encontra por aqui, daqui a pouco eu volto, e vou dar uma esperadinha aqui beira na soja, vamos lá, né, 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, rapaziada. Finalizando aí mais uma aventura, galera. Graças a Deus, tudo na paz. Caçada abençoada. Várias imagens aí top pra vocês. Frito garantido. Topamos aí um bando de Catitu, galera. Na hora que a gente vinha... Vinha vindo na hora que nós ia indo, né? Nós ia indo, nós topamos um bando de Catitu, atravessando um arrastão. Nós ia meio ligeiro no carro. Acabou que não deu tempo de filmar, nem de nada. Mas foi top demais. Filmamos aí as cutia, o jacu, tudo, galera. Foi top. Caçada top. Forte abraço aí meu amigo Silvio, rapaz, lá de Rondon do Pará. Galera do grupo Elite Rondon. Meu amigo Alilto. Forte abraço, Alilto. Meu amigo da Casa da Raiz, Caça e Pesca, lá de Pará, Gomina. Forte abraço. Forte abraço a todos vocês que nos assistem. Meus amigos do Grupo Guerreiro da Mata. Caçadores do Brasil. Meus amigos caçadores. Um forte abraço a todos vocês, galera. Até a próxima aventura. E valeu, moçada. Bora pra casa.